Olá, chuchus! Tudo bem, amores? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou aparecer assim, ó, pra vocês. Cabelo assim, mais ou menos, sem maquiagem, porque eu vou gravar um vlog pra vocês organizando meus perfumes. Eu comentei em algum vídeo que meus perfumes estavam muito abarrotados, um por cima do outro, sem espaço, e que eu precisava organizar, arrumar um espaço melhor pra eles. E sim, consegui, tá? Aqui atrás, ó, comprei esse. Vou mostrar pra vocês melhor daqui a pouco, mas assim é só pra iniciar o vídeo. Vou mostrar pra vocês minha organização nesse armário aqui, ó, que é pra onde vai os meus perfumes, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui. Vou tentar, né, gravar esse vlog. Então, se vocês estão assistindo esse vídeo, porque eu consegui, tá curiosa pra ver como que vai ser essa organização, então vem comigo! Vamos lá começar essa organização? Antes, eu quero convidar você, que é novo aqui no canal, mas gosta desse conteúdo ligado à perfumaria. Tudo que fala sobre perfume feminino, né, aqui eu compartilho resenhas, novos vídeos na coleção, dicas de perfumes baratinhos, similares a importados, perfumes florais, elegantes, perfumes mais sensuais, frescos, pra dias quentes, ou seja, tudo ligado à perfumaria feminina, eu compartilho aqui no canal, que é a minha coleção, os meus perfumes que eu uso, então eu gosto de compartilhar com vocês. Se você gosta desse conteúdo ou se identifica comigo, deixo o convite aqui pra você se inscrever aqui no canal e aproveitar também e ativar o sininho de notificações, porque quando eu lançar um vídeo, você receber a notificação e vir aqui conferir, tá bom? Deixar esse like, o like do amor, o like da amizade, que super ajuda aqui o desempenho do canal e também não custa nada, né? Então, ah, me segue também aqui, ó, no Instagram, que eu sempre posso te pôr lá tudo em primeira mão antes de vir aqui pro canal, então chega de enrolação e vamos lá, que vocês vão só ver os perfumes e eu vou ficar mais esquecidinha aqui do cantinho, tá? Só na organização mesmo. Vamos lá. Então, como vocês podem ver, os meus perfumes ficam aqui, ó, tem a parte de cima e tem a parte de baixo, deixa eu mostrar aqui um pouquinho mais pra vocês. Tá bem cheio, fora que tem mais perfumes ali embaixo, tem perfumes ali em cima, tem perfume na caixa ainda, que até eu vou mostrar pra vocês vídeos de novinhos pra depois colocar eles num armário novo. Então é isso, vou tirar aqui tudo, vou colocar aqui em cima da cama e aí eu vou colocar a câmera de um lado que fique de frente ao armário novo pra vocês verem como que vai ficar a organização. Vamos lá. Esse é o armário onde vai ficar, né, os perfumes, tem bastante prateleira, espero que esse espaço seja o suficiente pra todos os perfumes, e tem que ser, né, porque não vai ter outro lugar pra eu enfiar esses perfumes, não. Futuramente eu vou fazer até um vlog pra vocês, um tour pelo meu apartamento, onde eu moro, né, com a minha família, e mostrar pra vocês como é apertadinho, como é pequenininho. Esse meu armário fica no quarto da minha filha, que é o quarto maior que tem aqui, são três quartos, é o quarto maior, é o quarto dela, porém, o quarto dela fica pequeno porque tem muitas coisas aqui dentro, inclusive o meu guarda-roupa que é imenso, mas esse aqui que eu coloquei agora, então assim, fica bem sem espaço aqui. Quando eu fizer um tour pra vocês pelo meu apartamento, vocês vão conseguir ver, entender o que eu tô falando. E ia esquecendo de avisar que provavelmente essa organização que eu vou fazer agora pode ser que mude, vou fazer a organização aqui porque o espaço lá era bem pequeno, aqui eu tenho um espaço maior, então eu vou organizar aqui, mas provavelmente na semana, conforme eu for usando, eu vou fazer minhas mudanças, né, de organização no tour, quando eu fizer um tour, né, que eu tenho um tour bem antigo aqui, vou até deixar linkado pra quem tem curiosidade pra ver a minha coleção, pra depois tá, vou estar fazendo um novo atualizado, um tour atualizado da coleção. Então, mais uma vez, não esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta desse conteúdo, então vamos lá. Vou começar aqui, não vou falar muito não, tá? Vou deixar esse espaço aqui de cima pra deixar uma bandeja com os meus usadinhos da semana, pra ter... pra não ficar... pra ficar mais fácil pra mim. Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau 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 Agora chegou a hora das miniaturas Quem tem muita miniatura aí? Eu tenho muitas miniaturas e confesso que eu não consigo usar Você também tem? Consegue usar as suas? Eu não consigo, eu fico com dó Na verdade é que tinha até que eu usei bastante algumas Mas eu confesso que tenho dó de usar e deixo elas aqui mais Pra ficar bonitinha na coleção Eu vou passar a organizar aqui Now see it, now see now Best foot forward Don't catch you slipping Never know The things that you're feeling Capture your body Get your best side Breathe in the world Fake us a smile Walking the lines fine But I hope one day But I hope one day you'll break through You'll be living your good life Catch a glimpse of the outside Then you See me now, see me now, see now Don't need any timeline To prove that this is my life 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 I can see it now, see me now, see me now To prove that this is my life You'll be living your good life Catch a glimpse of the outside Then you See me now, see me now, see me now, see me now Don't need any timeline Tchau, tchau 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 Amores, acabei por aqui Vou dar uma visão pra vocês geral aqui, ó De como mais ou menos ficou Provavelmente vai ter algumas mudanças Porque tem os perfumes novos Que eu ainda preciso gravar vídeo pra vocês Que ainda não tá aqui, né Então ficou mais ou menos aqui assim, ó Um tour assim, um pouquinho de longe Só uma visão geral, tá A última prateleira Lá de baixo, ó Ainda tá sem nada Dentro, ainda preciso decidir como é que vai ficar Ali embaixo, mas por enquanto tá assim Não vou falar de perfume não, tá Vou só fazer um tour aqui geral pra vocês Aqui em cima tem Brand Collection Aqui tem Jequiti Aqui mais Brand Ali no fundo tem as miniaturas Da Natura Aqui também tem mais algumas miniaturas, ó Importadas, tá Aí aqui embaixo tem a prateleira Dos importados Tá, ó, um tour aí bem assim Mais ou menos, tem alguns perfumes ali na caixinha Porque eu fico com dó de tirar da caixinha E acabo também não usando Por enquanto eu deixei ali Porque eu deixei aqui mais ou menos Não sei se vai ficar bem assim não Mas é isso, ó Aqui tem mais um pouco dos importados Aqui eu coloquei atrás das latinhas Alguns backups nacionais importados Coloquei as latinhas aqui Não sei se elas vão ficar Porque tem vários perfumes pra entrar aqui dentro ainda Então coloquei ali pra ficar bonitinho Mas não sei se vão ficar aí não, tá Que é a minha coleção aqui dos classics Que não coube aqui Ainda teve aqui em cima, ó Classique EDT E o Classique Intense É minha versão de 20ml Então aqui ficou assim Aí aqui tem os meus nacionais da Natura Ó Tem alguns Splash Aí tem alguma linha Biografia Essencial Una Que é a linha que eu tenho mais Perfumes, né Tem também O Luna Crisca Aí aqui tem os da O Boticário Os Floratas Os Lily As Amforas Tem os Splash ali do lado Na prateleira de baixo Tem os contratipos, né A imagem talvez não vai ficar muito boa Porque o sol tá bem aqui Não vai refletir aí Mas aí tem aqui Os contratipos, né Os da Nuance Tem da Tera Da Thier Aí tem também Alguns perfumes que eu tenho um pouco na coleção, né Que tem da Eudora Jequiti Porque da Jequiti Eu só tenho miniaturas Frasco maior Eu tenho só dois Aí tem também A Vatim Tem a Avon Tá Tem ali o da Da Tipos Da Rinodê E tem também Alguns frascos ali Que tá Aqueles Que eu até fiz vídeo pra vocês, né Dos perfumes que eu não compro novamente Que é o Lady Milho Que tá por ali ainda E o Fantasy Tá Então mais ou menos é isso Aqui embaixo Como eu mostrei pra vocês Ainda não tem nada Eu vou ver o que é que eu vou fazer por aqui, tá Então o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostam desse conteúdo, né De coleção Resenhas Uma vez na coleção Já se inscreve no canal Porque O próximo vídeo da coleção Vai ser uma atualização Assim de Dos meus perfumes Vou mostrar um a um pra vocês Vou fazer uma programação bem legal Pra vocês verem Todos os meus perfumes Então Se você gosta Pra não perder Já se inscreve aqui no canal Já ativa o sininho de notificações também Muito obrigada Fiquem todos com Deus Um grande beijo Perfumado da Fabi E até o próximo vídeo Tchau, tchau Amores